Estamos no último dia do décimo congresso da SOPCOM, enquanto Presidente da Comissão Organizadora, perguntar-lhe em primeiro lugar também em que medida é que esses três dias contribuíram para a Escola Superior de Educação de Divisão e também para o Instituto Politécnico? Contribuíram de que forma? Cientificamente, academicamente? Para uma certa afirmação também do próprio curso de comunicação social e de publicidade e relações públicas, estiveram muito envolvidos também na organização deste evento. Vocês sabem que nós fizemos um processo de candidatura à realização do congresso, à organização deste congresso, não é? E que este congresso procura exatamente integrar todas as áreas de investigação das ciências da comunicação e que é um mundo poliridisciplinar, não é? Pronto. A importância para nós não foi só a reunião de académicos, de investigadores e de profissionais da área, mas foi também a integração de alunos de um outro subsistema de ensino superior, que é o ensino superior politécnico, que a primeira vez recebe, e sobretudo num politécnico do interior do país, recebe este conjunto de notáveis, destas áreas, não é? Integrando, sobretudo na organização, alunos quer do curso de comunicação social que é do curso de publicidade e relações públicas e que tiveram aqui um papel muito ativo, não é? Portanto, é um processo de aprendizagem, quase praticamente um trabalho de campo, um processo laboratorial e para vocês é de uma grande utilidade. Contamos também aqui com dois investigadores, mais investigadores internacionais, mas dois que eram de facto e que ainda vai ser um deles um ponto alto, o outro já foi na abertura, a Sónia Livingstone e o Nico Carpentier, de que maneira é que também eles contribuíram para enaltecer este décimo congresso? É assim, o normal neste tipo de congressos é realmente trazer personalidades de mérito internacional. Pessoas e investigadores têm realizado trabalhos em diferentes momentos de assistências da comunicação, desta vez achámos por bem trazer a Sónia Livingstone e o Nico Carpentier, exatamente porque um, e no caso a Sónia Livingstone, porque trabalha muito sobre os perigos da internet no caso das crianças e portanto é um tema de alguma sensibilidade hoje e aproveitando um bocadinho o know-how dela, não só como académica, mas pela experiência que ela tem e sobretudo na consultoria de grandes instituições a nível internacional e que vão desde o próprio governo britânico ao Conselho da Europa, à Comissão Europeia, à Unicef, etc. Portanto, é uma das áreas interessantes que ela desenvolve. O Nico Carpentier, porque tem imensa coisa desenvolvida, primeiro, porque é um académico europeu, é um homem, ele próprio diz, eu não tenho nacionalidade definida, ele é belga, mas dá aulas na Universidade do Pesala, na Suécia, na Universidade de Praga, vive no Chipre e portanto é um homem que tem produzido, sobretudo tem uma avaliação muito global daquilo que é o papel dos novos mídia e sobretudo daquilo que é a participação de todos nós enquanto cidadãos na esfera pública, no espaço público e sobretudo hoje falamos do mundo digital, que é o mundo cada vez mais global, não é? O modo para o Congresso era também, de facto, a comemoração dos 20 anos de investigação. Perguntava a professora também, de certa forma, em que ponto é que está a investigação, que ponto é que deixamos, de facto, que este Congresso deixa a investigação nas várias áreas, nos vários grupos de trabalho? Pois, são vastíssimos e vocês tiveram a ocasião de ver, não é? E eu, infelizmente, não tive a ocasião de ver tudo, mas realmente há áreas predominantes, tudo gira muito e tudo está muito focado sobre o digital. Há uma coisa que o Nico Carpentier há pouco apresentou o livro dele e que disse que eu achei muito interessante. Nós vivemos numa época em que temos que conviver com as novas tecnologias, mas o papel, o grande desafio é saber utilizar as novas tecnologias, não é só saber que elas existem e que o mundo digital é um mundo que pretende ser global, é saber como cada um de nós as utiliza, isso é fundamental, não é? E, portanto, todas as áreas de investigação aqui presentes trabalharam nos seus diferentes domínios, um bocadinho em redor daquilo que é, não será um paradigma, mas um novo padrão de convivência humana e que usa aqui a mediação e a mediação hoje é feita muito pelo digital, de que forma é que nós o usamos em géneros e sexualidade, na área da publicidade, na área da semiótica, na área do turismo e território, que foi uma área que nós que ainda não me perguntaram isso, mas que eu avanço já, não é? Um novo grupo de trabalho que nós propusemos, nós a instituição propusemos, que venha a ser formado dentro de pouco tempo e que naturalmente trabalha também, houve comunicações muito interessantes neste sentido, trabalhar, sobretudo, o formato teológico da transmissão da mensagem entre aquelas que são as instituições que estão à frente do turismo e do território, portanto, isto num enquadramento espacial, sobre a forma como se comunicam estas áreas, portanto, tudo anda em volta muito da comunicação, dos média e do estado de arte nas diferentes matérias, nesses diferentes domínios, não é? Nessa questão do turismo e território, eu tive também a oportunidade de assistir a algumas das sessões e, de facto, é uma área, uma área nova e uma área em que, se calhar, sentimos mais essa questão da inovação e das novas tecnologias. Exatamente. Pronto. Houve algumas das intervenções, hoje houve uma que estava um bocadinho desenquadrada do painel e que foi a realização de um trabalho de uma aluna nossa, de mestrado, que tem a ver com as smart cities, portanto, hoje as cidades inteligentes estão e Viseu é um caso de sucesso, não é? Portanto, tem havido, no caso de Portugal, em termos de turismo e de projeção internacional, uma afirmação bastante grande, mas começa fora do litoral, onde nós vemos que há realmente o impacto grande, até o nível, a forma como as autarquias trabalham as redes sociais e divulgam a informação, não é? Tem havido, sobretudo, muitos casos de sucesso, mas um dos mais importantes é o caso de Viseu, em termos daquilo que são as realizações da autarquia e, sobretudo, o envolvimento das populações no sucesso do próprio espaço e do próprio território, não é? E isso é passível de traduzir-se em investigação e há muitos trabalhos que estão a ser realizados neste domínio e nós pretendemos, com este novo grupo de trabalho, fazer-se emergir cada vez mais e desenvolver cada vez mais e projetar cada vez mais um domínio que está realmente em franca expansão, sobretudo em Portugal. Uma última questão, professora, já aqui, de facto, realçou o primeiro Instituto Politécnico ou na Organização Independente a receber um congresso da SOPCOM. Foi também muito falado no que antecedeu o congresso e, de facto, é também, se calhar, um dos maiores eventos científicos que a própria Escola Superior de Educação já recebeu. Já aqui falamos também do como isso é importante para a instituição, mas há aqui outro fator também, que é, apesar da instituição também ter esta visibilidade, a cidade também mostra-se aqui capaz de receber um evento desta natureza. Exatamente, e esta aula magna é a principal sala de visitas da cidade, não é? Não só pela sua dimensão, mas sobretudo pela qualidade de eventos que tem recebido. E aí nós estamos de parabéns. A instituição no seu todo tem havido um esforço da instituição, da presidência do Instituto, nas suas diferentes fases e ao longo da sua história, mas muito da Escola Superior de Educação. E nós, preferencialmente, porque somos nós que temos realmente, na área das Ciências da Comunicação, temos licenciaturas, sobretudo a Comunicação Social, que tem 20 anos, pouco mais de 20 anos e, portanto, tem acompanhado um bocadinho a evolução das Ciências da Comunicação em Portugal e já passou por todas as suas fases, desde Bachelato, Licenciaturas Bietápicas, Bolonha, tem mestrados nestas áreas, para além daquilo que é o curso de Publicidade e Relações Públicas. Portanto, todas estas áreas, todos estes domínios científicos estão perfeitamente integrados naquilo que é este grande projeto também dessa opção.